Eu sou o Peter Pau Pelbart, eu sou professor de filosofia. Já há muitos anos eu dou aula aqui no Tomiotak. Em geral, as aulas são dirigidas para um público muito heterogêneo. Artistas, psicanalistas, estudantes, donas de casa, por que não? Todo tipo de gente que tem interesse em pensar a contemporaneidade. Então, a gente está abordando, nesse momento, um filósofo contemporâneo francês chamado Gilles Deleuze. E, nesse semestre que vem, a gente vai falar sobre um livro que saiu recentemente, que é esse aqui, escrito sobre ele, e chama Deleuze, os movimentos aberrantes, do David Lapujada. Mas eu quero lembrar que, embora a gente vá se aprofundar nesse livro, não é um estudo de caráter acadêmico e não requer nenhuma leitura prévia, nenhuma formação filosófica prévia. É realmente um curso aberto para quem deseja pensar o presente.